E olha eu aqui de novo. Sejam muito bem vindos ao Games Universe e vamos dar continuidade ao nosso guia de troféus Sonic Ultimate Genesis Collections com o jogo Golden Axe 2, agora é o 2, a jornada continua. Então vamos lá falar um pouquinho do jogo de novo. No 2 também se passa no Vale de Iúria, o país de Iúria, de novo mesmo. O que aconteceu? Agora outro Lorde das Trevas apareceu e roubou de novo o machado. Roubou de novo. Que azar, hein? Roubaram o machado pela segunda vez. A história é a mesma coisa. Não enovou nada. Todo mundo ficou naquela expectativa, né? O jogo que saiu em 1991, o outro jogo que saiu aqui em 1989, depois o outro... E aí deu aquela expectativa, todo mundo ficou naquela, né? E o jogo foi mais do mesmo, né? Pela capa, foi enganosa, né? Teve uma capa bem bonita. Os gráficos do jogo são mais coloridos e mais detalhados. Novos inimigos apareceram, porém o anão ficou mais velho. O anão envelheceu, né? E a trilha sonora... O que eu posso falar da trilha sonora, cara? Lá ficou a mesma coisa, velho. Me parece que eles trocaram a trilha sonora, né? Que era um tópico mais medieval. E agora trocaram essa trilha sonora aí. Porque o primeiro foi bom. Na minha opinião, né? Na outra opinião eu não sei. Beleza? O primeiro foi bom. Então eu vou entrar aqui, pra gente ver. Vou dar um setup aqui, ó. De novo, né? A gente dá um setup. Faz isso, faz isso. Confirma. Beleza. Tem um setup aí de novo, né? Agora a gente vai entrar aqui de novo. Beleza. 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 Pode jogar em dois, então eu vou colocar no maior life, o dad, aqui, beleza, play, tem outro modo de jogo aqui, cedo eu, você vai jogando uma espécie de fases que eles não param de vim e vão sendo mais difíceis, eu nunca joguei essa outra modalidade. Você vai escolher também o anão, o bárbaro, o anão e o amazônio. Aqui o nosso objetivo do troféu é chegar à terceira fase, o nosso objetivo do troféu é chegar à terceira fase, o jogo contém seis fases, é bem mais curto, os chefes de fase, na minha opinião, é bem meia boca. É isso aí, fizeram esse jogo aqui, me parece que fizeram um, aí fizeram esse jogo aqui, na minha opinião, é tipo uma expansão, fizeram melhorar, melhoraram muita coisa não, só os gráficos, ficou mais colorido e tal. O jogo já ficou mais curto, a decepção de muitos jogadores aí, teve alguns inimigos novos, né, como esse inimigo. Então vamos nós à terceira fase. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A jogabilidade tá um pouquinho melhor, né, a jogabilidade tá um pouquinho melhor, né, o que ele tá de falar, melhorou um pouco, o resto é a mesma coisa, mudou, não inovou, né, tocaram os inimigos e tal. Então, vamos lá. Um deles ser aqueles elfos, aqueles duendes, agora são esses mavinhos que dão magia para a gente. Vou roubar o machado outra vez. Mesma história. Essas montarias aí são bem úteis. Hum. 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 Quanto aos inimigos também, cada cor dos inimigos representa um inimigo que é mais forte, os vermelhos aí são mais fortes que os brancos, por exemplo, a caverinha vermelha, a caverinha roxa, vai pela cor, a dificuldade dos inimigos é pela cor, no mundo a cor é o nível de dificuldade dos inimigos, aumenta a dificuldade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o troféu é bem simples, só ir passando, não tem erro nenhum, vou dar mais um pouquinho. Esse jogo também tem que ir para o arcade, saiu para o arcade também, também tem que estar lá, se procurar não usar o arcade ele também está lá também. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Esse daqui é só o mais forte, né? O que é isso? O que é isso? Acabaram! Bom, então é isso aí. Estou encerrando por aqui, né? Nosso objetivo já está completo. Objetivo completo, troféu conquistado para a nossa coleção. O próximo vai ser esse aqui. Esse aqui eu vou ter que fazer um comentário. Felizmente eu vou ter que fazer um comentário, uma análise mais detalhada. Ai meu Deus. Então... Então é isso aí. Golden X2, simples, troféu simples. Se você gostou, dê aquele joia. Escreva, comente, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!